Uma inscrita no meu canal veio conversar comigo no WhatsApp, você tá vendo aqui a conversa dela aí? E ela me perguntou, qual que é o melhor negócio online para se trabalhar atualmente? Nesse canal você sabe que eu falo sobre trabalhar como afiliado. Sem sombra de dúvidas, a melhor forma de você começar a trabalhar com negócio online seria trabalhar como afiliado. Eu sei que esse canal aqui é voltado pra isso e muitas vezes você vai pensar que eu tô puxando sardinha mas na verdade é que eu já trabalhei em diversas coisas, trabalhei com loja física eu tinha antigamente um mercado aí de bairro com a minha família eu trabalhei também, na verdade eu trabalho, eu tenho outro segmento de mercado livre aí se você não acompanha o meu canal aí, no começo eu falei muito sobre isso eu tenho outro canal voltado também pra mercado livre, falo um pouco de dropshipping lá mas como até mesmo essa pessoa aí que veio falar comigo aí ela comentou sobre que futuramente ela poderia trabalhar também com dropshipping só que muitos não deixam claro que o dropshipping exige um certo investimento de dinheiro no negócio através do Facebook Ads pra você adquirir tráfego no seu negócio e então, no mínimo você vai ter que gastar aí uns 300 reais pra adquirir pelo menos o mínimo de tráfego pode ter muitas vendas? É rentável? É rentável mas uma das melhores formas de você trabalhar com custo zero ou até mesmo um mínimo de custo aí pra você iniciar, dar seu primeiro passo seria como afiliado então, sem sombra de dúvidas, trabalhar como afiliado é uma das melhores formas de você trabalhar pela internet fora também outros benefícios que seria a liberdade de tempo que você pode trabalhar a qualquer hora que você quiser e também a liberdade geográfica que você pode trabalhar de qualquer outro lugar do mundo basta você ter um notebook e uma internet uma segunda coisa que eu quero deixar pra você pra você começar a trabalhar com negócios online através de afiliado seria você escolher a sua plataforma que você deverá aplicar as técnicas que você está aprendendo eu constantemente falo aqui nos meus vídeos que a melhor forma de você trabalhar atualmente como afiliado seria trabalhando através do YouTube atualmente o YouTube é uma plataforma que é muito utilizada com os top players aí que estão vendendo muito como afiliado e também como produtor mas muitos afiliados iniciantes também estão começando a ganhar muito dinheiro como afiliado através do YouTube vendas com vídeo, sendo ele aparecendo ou não então você escolhendo a plataforma onde você vai trabalhar como afiliado você pode também escolher o seu nicho de mercado normalmente eu oriento os afiliados iniciantes que vêm me procurar eu falo assim, primeiro você acha um nicho no qual você tenha um mínimo de conhecimento e que você goste por que essas duas questões aí? porque o mínimo que ele goste porque ele vai ter prazer em trabalhar com isso e também ele vai ter um pouco de conhecimento ao falar sobre isso e também um pouco mais buscando a questão da demanda a demanda também é muito importante separe em dois nichos um que ele goste bastante de falar e outro que tenha bastante demanda porque é isso que vai sustentar o negócio dele mas que futuramente o que ele gosta de falar também poderá ser o seu nicho principal passando essas dicas também eu falo pra procurar conteúdos de qualidade ao passar para a sua audiência a sua audiência normalmente ele procura pessoas que passam um conteúdo top o que seria esse conteúdo top? algo que agregue, dê algum valor na vida dele ou até mesmo algo que vai ajudar essa pessoa a resolver um problema na vida dela por exemplo, se você tem sei lá, uma dica pra dar pra essa pessoa que vai resolver um determinado problema que por exemplo aqui ó tomada, instalação de tomada se você está promovendo um produto de instalação elétrica e você ajuda essa pessoa a fazer essa instalação elétrica na tomada ou o plugue aí pra estar ligando a lâmpada você pode estar ajudando ela e assim ela vai falar poxa, esse cara entende e se ele está recomendando esse treinamento pra mim que está na descrição quer dizer que ele fez e ele gosta ele está indicando algo que realmente ajudou a vida dele então assim dessa forma você vai conseguir fazer sua venda como afiliado através desse conteúdo chamado top top conteúdo aí ou um conteúdo que agrega valor na vida da pessoa outra coisa muito importante que você deverá fazer é deixar um contato pra que essa pessoa entre em contato com você seja o seu whatsapp ou seja também o seu e-mail importante você fazer essa captura digamos assim dessa pessoa desse lead aí que digamos que se você está mexendo com e-mail marketing você pode entrar em contato com ela ter um relacionamento conversar com ela e assim ela vai acabar futuramente comprando de você no seu produto que você indicar primeiramente você tem que conversar tentar ajudar ela de uma forma bem sincera mesmo porque as pessoas não são bobas ela vai saber que você está ajudando ela com as segundas intenções ou no caso se você ajudar ela sem segundas intenções é claro que futuramente você vai preparando ela pra poder vender um produto só que inicialmente você prepara ela com dicas realmente gratuitas aí você ajuda ela realmente de verdade e depois ela vai querer implorar pra você pra comprar um treinamento no qual você indica pra ela então se você queira trabalhar de uma forma profissional mesmo eu fiz um cronograma totalmente gratuito pra você o e-book na verdade pra você fazer o download assim você pode trabalhar do dia 1 até o dia 15 por exemplo você faz uma determinada coisa do dia 15 até o dia sei lá dia 20 você faz outra coisa do dia 20 até o dia 30 você faz outras coisas então assim você consegue ter uma uma linha de de pensamento uma linha de raciocínio pra você começar a trabalhar como afiliado eu vejo que muitas pessoas se perdem muito uma pessoa até mesmo um jovem vem conversar no instagram e falou assim Diogo eu tô perdido cara literalmente eu assisti 300 vídeos na internet e eu parei travei na verdade ele teve uma overdose de informação e pra resolver essa questão eu criei um e-book totalmente gratuito um cronograma no qual eu ensino a você literalmente dentro desse e-book de dia até dia você faz determinadas estratégias e assim você consegue dar continuidade no seu negócio online assim você não se perde assim você não tem essa overdose de informação e quem sabe você já faz a sua primeira venda como afiliado então já clica aqui no link na descrição pra você fazer o download desse e-book tá ok espero que tenha ajudado você com essa dúvida de qual o melhor negócio online e se você sofreu uma overdose de informação também de estar assistindo mais de 300 vídeos pela internet e você não sabe o que fazer então eu vou deixar pra você esse e-book aí pra fazer o download se você gostou desse vídeo deixa seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal e ticar o sininho cinza pra receber 100% das notificações fico por aqui forte abraço Diogo Mitsuda fique com Deus tchau tchau tchau